Se num momento de aperto você já se perguntou como ganhar espaço na minha sala de estar para de fato sentir vontade de ficar nela? Então a resposta pode estar no móvel que você usa para colocar a TV, aparelhos, caixas de som, filmes, os controles e os cabos, cabos, cabos. São coisas que ocupam espaços que podem ser usados de forma mais inteligente com a bancada suspensa MADETA. Ela ocupa menos espaço, fazendo lugares pequenos ficarem enormes. É fixada na parede e não encosta no chão. A TV é presa ao painel e ainda fácil de limpar. E quanto aos cabos? 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 Você nunca mais vai vê-los. Sem falar no design inovador e contemporâneo que decoram com charme e leveza todos os estilos de ambientes. Já o preço, como tudo nela, é melhor do que se imagina. Compre também essa grande ideia da MADETEC e sinta mais vontade de ficar na sua sala de estar, aproveitando espaço e beleza que essa bancada suspensa lhe dá. MADETEC. Seu lar, mas seu.